Gente, a Bondinha é uma fábrica maravilhosa. Você que tá barrigudinha, você que já tem esse bebezinho gostoso, que precisa estar sempre comprando roupinha, pode vir pra cá. Se você tá aí, olha, fazendo enxoval, tem tudo pro enxoval, não é verdade? Tudo, completo. A linha completa, maravilhosa, acima de 50 reais, eles dividem em 3 vezes. Você pode vir, porque eu tenho certeza que você vai comprar muito e vai gastar muito pouquinho. Porque quem fabrica vende barato e a gente prova isso agora, né, Gilá? Olha, essas camisetinhas com botãozinho, tudo pro conforto do bebê, com várias estampas diferentes, tem de manga curta e de manga longa. Tá saindo quanto cada uma? 2 reais. Só 2 reais, gente, é muito barato. A calça toalhada ou em malha? 2 reais também. 2 reais também, tem todas as cores que você procura, tem as estampadinhas, tá? Conjunto pagão, 3 peças, quanto? 3 reais. Gente, é só 3 reais, isso aqui é loucura da Bondinha. A Bondinha fabrica, divide o pagamento, vem comprar aqui. Essa calça, olha que gostosa, em soft, né? Soft, bem quentinha, tamanhos PMG, várias cores, apenas 4 reais. Só 4 reais, leva uma de cada cor, porque é muito baratinho. E aqui, a blusa pra fazer conjunto, quanto tá saindo o casamento? 6 reais. Com capuz ou sem capuz, abertinho aqui pra passar a cabeça do bebê. Tem todo abertinho como um cardigan, tá demais, gente, 6 reais. É muito barato e muito lindo. Macacão, olha, em malha, trabalhado. Quanto? Várias estampas, várias cores, 6 reais também. Tá brincando, Angela? Só 6 reais? É muito barato, não é? Vai na minha frente, carioca, e mostra um pouquinho o pessoal comprando. Olha a alegria de quem tá aqui, gente, porque sabe que tá numa fábrica boa, que o preço é bom e é por isso que você vai vir e vai fazer a festa. Faça um enxoval lindo pro seu bebê. De segunda a sábado é das 9h06, a rua Honório Maia, 447, no Tatuapé, uma travessa da Antônio de Barros, o telefone é 294789, não é, Angela? Isso, a parede. Vem pra cá, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Olha, eu sou mãe recente. Ai, o que eu vejo roupa de bebê, você não faz ideia. É muito legal. Pode vir que você vai gostar muito. Vem pro bondinho. Tchau. Tchau.